Com uma fórmula simples, o iFood se tornou o maior aplicativo de entrega de comida da América Latina. Para a gente conhecer melhor as estratégias da companhia, a gente bate um papo com Ana Oliveira, que é a gerente de trade marketing e eventos do iFood. Tudo bom, Ana? Tudo bem, obrigada pelo convite. Super prazer estar aqui para a gente falar de iFood. Ana, o iFood completa em 2020 nove anos de atuação com uma trajetória invejável. Mas quais são os desafios do aplicativo no país agora? Nove anos parece bastante quando você compara com alguns, pouco quando compara com outros, mas a gente está só no começo. O brasileiro come essencialmente três vezes por dia e ele não pede três vezes por dia ainda. Então a gente tem uma oportunidade gigante, os nossos números são incríveis, a gente cresce ano a ano mais de três dígitos, estamos hoje com mais de 130 mil parceiros em mais de 900 cidades, mas o Brasil é grande demais. Então a gente ainda tem muita gente para ensinar a pedir iFood, para comer esse novo jeito de comer, deixar a cozinha de lado e pedir comida ser mais prático, mais rápido e mais prazeroso. E Ana, para gerar uma maior conexão com os usuários, a marca vem apostando em ações diferenciadas, tanto na mídia quanto nas ruas, certo? Certo, a gente acredita que as ruas podem ajudar nessa conexão, assim, eu acho que esse é o desafio das marcas atualmente, né? Estar mais próximo, conversar de uma maneira mais real com o seu consumidor e ter essa conexão com o consumidor. E a gente que é um aplicativo, que não tem um produto, não tem uma loja física ali para ter essa realidade, usa dessa proximidade desses eventos de rua, por exemplo, como o Carnaval, para se aproximar das pessoas, assim. A gente precisa mostrar para elas o que nós somos na realidade, além ali do aplicativo ou da TV, que elas têm nos visto bastante na TV ultimamente. Vou aproveitar que você falou do Carnaval, pelo segundo ano consecutivo, a marca aposta no evento como plataforma de comunicação, certo? Todo patrocínio de evento que a gente faz só é feito quando a gente acredita que aquele evento tem valores e tem propósitos parecidos com os nossos, assim. O Carnaval é muito parecido com a gente, disso é muito democrático, é uma festa para qualquer pessoa, para qualquer idade, para qualquer ritmo de música. Então, a gente acredita na plataforma, acho que o Carnaval é uma festa muito grande e que tem muita gente na rua, então é uma ótima oportunidade da gente se aproximar. Então, a gente entrou no Carnaval em São Paulo pelo segundo ano, entramos no Carnaval de Belo Horizonte pelo primeiro ano e foi incrível, assim, os resultados que a gente teve. E aí a gente quis levar o que é o iFood na casa das pessoas para o Carnaval, agregando praticidade para esse momento de festas. Então, o Carnaval para a gente foi muito legal, a gente acredita muito na oportunidade dessa festa de nos aproximar do paulistano e agora da galera de BH. E Ana, além da experiência nas ruas, a marca este ano também trouxe um projeto social, certo? A ideia surgiu de uma necessidade, né? Além da gente ir para as ruas com o iFood Park, com os brindes que as pessoas tanto gostam, não tinha como a gente ignorar o cenário das chuvas em BH, em São Paulo. Então, não tinha como a gente ser próximo da cidade, ignorando o momento de dor para tantas famílias que se prejudicaram nessas chuvas. Então, a gente tomou a decisão de pegar metade do investimento que a gente faria no Carnaval de BH. Então, o usuário podia entrar no aplicativo, fazer doações de 7, 15, 30 reais. E o iFood dobrava esse valor através dessas doações no aplicativo, em conjunto com a Ação da Cidadania. Então, a gente ajudou mais de 130 mil famílias, foram 200 toneladas de alimento, porque não dava para a gente ignorar o que estava acontecendo com as cidades, num momento super delicado, não tem como a gente falar de Carnaval, sendo que tinha muita gente triste ainda pelo que tinha acontecido. Então, a gente achou certo fazer essa doação. E era uma ação que chamou muito a atenção do consumidor em 2019, foi a aparição do iFood na novela Dona do Pedaço. Que análise você faz dessa estratégia? No ano passado, teve uma carga de mídia super forte na Globo, né? A gente entrou e fez, além de Dona do Pedaço, o futebol, que foi uma ação super expressiva que a gente teve. Foi muito positivo, assim, o buzz todo que gerou, as coisas que a gente conseguiu fazer junto com a célula de performance da Globo foi excelente, assim. Tanto pelo lado do consumidor final, que achou muito legal a gente estar na novela, também pro lado dos restaurantes, que se viam refletidos ali, por uma dona de restaurante, que tava se reerguendo na época dela da novela, que foi quando ela entrou na plataforma, que é a realidade de um monte de brasileiros. Claro. Que usa a plataforma pra dar um boom aí de vendas, então a gente teve os dois lados super bem retratados, assim, foi super positivo. Como é que vocês trabalham a inovação nos seus projetos? O nosso desafio é justamente esse, assim. Como é que toda vez que a gente tem um novo projeto, a gente consegue agregar mais tecnologia pra facilitar a vida das pessoas. A ideia do pra retirar já começou no aplicativo no final do ano passado, então você consegue fazer um pedido e, como o próprio nome diz, retirar no restaurante sem precisar pagar o frete aí que a gente às vezes torce o nariz pra esse pagamento dessa taxa. Então, agregar essa praticidade também pra dentro dos eventos. Então, dentro dos iFood Parcs, por exemplo, no Carnaval, você lia um care code dentro do seu lar, aparecia uma lista com todos os restaurantes que estavam disponíveis naquele lugar, fazia o pedido, pagava online, voltava pra festa, quando o seu pedido estivesse pronto, você recebia uma notificação que ele tava lá e era só retirar no restaurante. E, Ana, a gente sabe que esse é um mercado competitivo, né, tá em franca expansão, mas qual o diferencial do iFood perante aos concorrentes? O nosso diferencial é o número de cidades que a gente tá, o número de parceiros que a gente tem, e estamos com os parceiros mais relevantes das cidades. Acho que tem espaço pra todo mundo crescer, pra gente crescer ainda mais, pros concorrentes também vêm crescendo. Como eu disse, o Brasil ainda tem uma oportunidade gigantesca de pedidos, mas a gente tá na frente aí, a gente tá abrindo cada vez mais cidades e trazendo mais restaurantes pra plataforma. Sempre agregando também diversidade, né, se você tá afim de comer salada, tem saladas, tem hambúrguer, que é hambúrguer, açaí, sorvete, bebida, restaurantes, mercado, então a gente inovando cada vez mais e correndo pra ter mais tecnologia e mais praticidade pra vida das pessoas. Pra gente finalizar, quais são as perspectivas da marca para 2020? 2020, acho que a gente tem muitos projetos, assim, que estão ansiosos pra começar a rodar. Na minha área, principalmente de eventos, a nossa ideia é que a gente consiga estar presente no Brasil todo, então, assim como a gente esteve próximo de São Paulo e de BH, por exemplo, no Carnaval, a gente quer estar próximo das outras capitais e a ideia é que a gente construa isso nesses outros estados, com eventos de gastronomia, com eventos regionais que sejam fortes também. Acho que o nosso desafio pra 2020 é estar cada vez mais próximo do nosso consumidor, porque ele já sabe que a gente entrega comida na casa dele, consegue entregar comida no trabalho, na hora que ele estiver com fome. Mas como é que a gente surpreende essas pessoas pra gente chegar num evento e ele nem imaginar que a gente está lá e a gente está lá agregando praticidade pra ele também? Com certeza. Ana, superobrigado pela sua participação. Obrigada, obrigada a você. A gente vai continuar de olho nas novidades do iFood. Como disse a Ana, vem bastante novidade por aí, mas não deixe de acompanhar as principais notícias da indústria da comunicação pelo site do próprio Mark. Afinal de contas, aqui a gente tem história. Obrigada. Obrigada.